Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, machadada no like, porque a machadada no like é muito importante para o crescimento da Taverna de Sovika, ative as notícias e se inscreva no canal para quem não é inscrito, compartilhe o vídeo, caramba, porque ajuda bastante também, tá bom? Vamos lá, vamos arrebentar, alcançar os 1.200, 1.300 e assim vai, beleza? Hoje vamos falar do que, cara? O último episódio da temporada de WandaVision, com 9 episódios, WandaVision chegou a um momento crucial da história, sim, cara, é a luta incrível dela contra a Agatha, e a Agatha querendo o poderzinho dela, mano, o poderzinho caramba, né, porque mexeu muito com a estrutura, e muita gente queria o que, mano? Ah, eu quero ver o Mephisto, Mephisto, Mephisto aqui, Mephisto, 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 que saco, mano, não apareceu o Mephisto não, hein? Visão Branco mostrou suas caras, e o Visão do coração da nossa querida Wanda estava lá para mostrar o caminho correto para o nosso querido Visão Branco, mano, e a nossa querida Rambo, cara, é, a Mônica Rambo foi incrível, mano, muito legal a participação dela, tá? Quem não sabe quem é, vai procurando aqui, quem é a Rambo, velho, ela é top, valeu? Sem muito spoiler, senão a galera vai ficar, ô, comigo aqui, falou tudo, tudo bem? Que coisa? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, mano, toda coisa que a gente poderia ter esperado numa produção cinematográfica, aconteceu do primeiro ao último episódio de Bandavision, cara, incrível, impecável, e finalmente a Wanda deu as caras como realmente a feiticeira escarlate, mano, pois é, mano, manipulou tudo, muita gente ficou louca com ela, pelo amor de Deus, sai da minha mente, depois ela ficou, não, realmente não posso, eu posso, não posso, os filhos dela, criado pela, pela realidade alternativa dela também estavam ali, cara, foda demais, e o falso Pietro, o Fietro, né, como a Agatha falou uma hora, mano, e descobriu o verdadeiro nome dele, tá lá, viu, olha aí também, top, top demais, cara, e, mano, ainda não tivemos a aparição de Ultron, será que vamos ter a aparição de Ultron dentro desse contexto? Mas, lembrando que isso tudo é um ótimo portal para o Doutor Estranho, certo? E o próximo filme, Doutor Estranho Multiverso da Loucura, mano, total, mano, combina com a história, com a abertura que a Wanda criou, né, para tudo isso, é, mano, se você não viu ainda, se você não viu a série ainda, vale muito a pena, você vai curtir, é engraçado, é legal, você chora, você ri, é uma mistura de emoções dentro de WandaVision, cara, e vamos que vamos, espero que vocês assistam WandaVision no momento que for oportuno, e vem aqui, ó, nos comentários, fala, Sovicão, pô, cara, realmente você tinha razão, o negócio é muito bom, fora de série, vamos dar uma nota, vamos dar uma nota para WandaVision, vamos dar 9.5, tá bom? para andar daqui, pum, a melhor série, enfim, e venha, venha Multiverso da Loucura, venha Multiverso da Loucura, venha Doutor Estranho, porque eu quero ficar mais estranho ainda, porque aqui a loucura acontece, né, pois é, mano, espero que tenha gostado do vídeo, na semana a gente vai fazendo outros aí, tá? Seu Lula e Capró, venha beber na Taverna Tietchan, eu sou o Vica, porque aqui o Multiverso da Loucura acontece, cadê a Wanda? Wanda? Cadê a bebida, Wanda? Wanda, me traz a bebida, ó, e não faz uma bebida aí com os seus pensamentos loucos não, que não vai colar, hei, hei. E aí